Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo para o canal de Life After Galera, hoje eu vou trazer um vídeo explicando para vocês como que faz para você estar evoluindo a sua profissão Promovendo ela, e eu estou utilizando a profissão de lenhador, que é o Logger, deixa eu mostrar aqui para vocês Eu estou level 3 e eu vou evoluir agora para Logger 4 Vou explicar para vocês também os itens que a gente consegue nessa profissão É Broadly, eu acho que fala assim Eu vou mostrar também onde a gente consegue estar recolhendo os itens exclusivos dessa profissão Para você estar conseguindo ganhar a ouro Então a gente vai vir nesta Jéssica aqui, tem ela lá também na Hope 101 Vai clicar nesta primeira opção aqui E vai muito Gold e Dólar ali para você poder estar promovendo E vai liberar ali os recursos Eu já estou ali também, precisa de level 48 para poder estar evoluindo esta profissão ali Então vamos promover ela aqui, sucesso! Nossa mano, muito bom mano Olha a próxima aí, pega mano, vai precisar de bastante ouro Sensacional, deixa eu já colocar aqui Vamos ver Ficar em habilidades, eu vou colocar já Olha lá Estou com Logger 4 liberado Então mano, vai muito Dólar para a gente poder estar É Bridge Root, né? Eu acho Eu não sei, vamos ver aqui se a gente já consegue estar pegando ela lá no mapa Bem, a gente vai precisar Acho que é em Santo Panem, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Primeiramente... Oh, deixa eu colocar aqui a... Colocar em perfil Vamos trocar aqui a profissão, mano Ganhei aqui o título Sensacional, hein? Vamos gerar o título aí Agora a gente está com o título de Logger De lenhador nível 4, mano Sensacional Então deixa eu já pôr o meu machadinho Não, deixa assim por enquanto mesmo Pegar o helicóptero Mano, um grande salve aqui, mano Para a galera da camp Olha, mudou aqui, eu nem vi, mano Sensacional, hein? Bem bonito mesmo Olha, mano, da hora, hein? Opa, deixa eu sair daqui Mandar um salve aí para o Vini, né, mano? Que é o prefeito aqui O líder da camp Vamos escolher o mapa, hein? Mano, primeiro vamos já logo aqui em Santopane Para ver se já está dropando este item aí, hein, mano? Sucesso, velho E galera, é o seguinte, mano Eu ia lá no Santopane Só que eu preciso estar evoluindo aqui a habilidade Para poder estar dropando Deixa eu mostrar aqui para vocês Opa, ok E aqui em habilidades Beleza? E eu preciso evoluir esta parte aqui, ó Pode ver que aí É... Eu consigo estar pegando este item exclusivo Vou mostrar aqui para vocês ele, ó Beleza? Então este aqui é o item exclusivo aí da profissão, mano E de preferência é o Logger 4, tá? Que é a profissão de lenhador A gente consegue lá em Santopane Beleza? Conseguir aí Mano, é sensacional Só que você vai precisar aí Estar evoluindo esta aqui que eu te mostrei E no momento eu não tenho, né? O dólar necessário aqui para poder estar fazendo isso Beleza? Deixa eu mostrar aqui Certo? Então precisa desta quantidade aqui de dólar Para a gente poder estar indo lá Mas, mano, sucesso Chegou aí a Logger 4, o lenhador 4 Você já consegue estar indo lá em Santopane Eu vou fazer uma gameplay lá Mostrando para vocês É... Como que faz É só quebrar lá as madeiras que tem É... Marcadas como principais ali Beleza? Então, mano Vamos lá em Redwood Que eu vou mostrar para vocês É... Como que acha lá a outra O outro item principal aí da profissão Beleza? Então vamos lá Ó, e chegamos aqui no mapa de Redwood Mesma fita Tá, ó Mesma coisa Tá vendo que tem... Mano, e tem bastante aqui, ó Agora que a gente evoluiu a profissão, mano Tá sensacional, hein, mano Da hora, hein Tá vendo o ícone ali no mapa, ó Ó, aqui já dropou Ó, já dropou 3, ó É... Broadleave, né? Eu acho que fala assim Vou falar o matinho Tá dropando o matinho ali É o mapa aqui que a gente gravou também, né Pegando o cavalo Se você não assistiu, acompanha lá, hein, mano Então é isso, galera Conseguimos bastante aí, hein, mano Sensacional, velho Muito legal mesmo Ó, tem mais pra cá E aí, galera Como é que vocês estão, mano? É nóis, hein Ó, mano Bem bonito aqui, hein Ó, então tem mais um aqui Cadê? Opa Então conseguimos aí, beleza Se tiverem dúvida também, mano Tem no grupo do WhatsApp aí É... O Vini, mano Nossa, mano A DM aí sempre... A DM líder da camp Aqui sempre tá ajudando geral, hein Então conseguimos mais itens aqui Exclusivos da profissão Ó, conseguimos bastante Pouco tempo, hein Beleza? Então comentem aí o que vocês acharam, mano Se inscreva no canal Que está chegando através deste vídeo aí Mano, e acompanhe a playlist, mano Eu deixo tudo separado Na playlist Os vídeos de Life After, tá? Pra você... Pra não deixar bagunçado aí pra você Beleza? Fica tudo separado É... Só você acompanhar Tem duas playlists Tem a de Life After Com todos os vídeos É... Do canal aqui do jogo, tá? Que eu fiz até o momento E tem outra playlist Separada só com as missões Do caderno, tá? Do Niube aqui E é o seguinte Esse vídeo aqui também Eu vou colocar nessa Playlist de missões Do caderno Porque tem uma missão Que pede, né? E eu não tinha gravado Nenhum vídeo sobre isso Beleza? Então comentem o que vocês acharam aí Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E... Fui!